Alô, botequeiro! Permita de encher meu copo de pinga que hoje eu vou beber e chorar Essa moda me faz sofrer! Sandro e Santiago! Segura, vaqueiros! Disse nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance O clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me hidratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele momento saquei todo lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois o amor achei que era seu dono Mas peguei no sono Só acordei com cheiro cedo E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Eu nem sei seu nome E o que é que eu faço agora? Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a solidão Com a solidão E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Eu nem sei seu nome E o que é que eu faço agora?